Olá amigos e amigas da TV Suprem, nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem E hoje contando com a presença da doutora Sônia Felipe, que tem uma trajetória extraordinária de vida como pesquisadora, como ativista em tantas coisas E é uma oportunidade podermos ouvir a doutora Sônia Doutora Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui, honrando os estúdios da TV Suprem É uma honra estar aqui, obrigado pela oportunidade Pois é, o currículo da doutora é tão amplo que eu vou pedir para a senhora mesmo falar um pouco Porque a sua formação básica é em filosofia e em psicologia Mas depois a senhora fez mestrado em outra área, doutorado em outra área, inclusive na Alemanha Se a senhora puder detalhar para nós um pouco Das titulações acadêmicas sempre foram como filósofa Então a minha formação total sempre foi na filosofia Dando entradas a alguns estudos específicos Por exemplo, doutorado em teoria política dentro da filosofia Em filosofia moral dentro da filosofia Então toda a minha formação é filosófica Sim E a minha atuação profissional também Eu fui professora da UFSC no departamento de filosofia por 30 anos E o seu mestrado é antropologia filosófica? Antropologia filosófica Dentro da filosofia, uma área especial chamada antropologia filosófica Estudamos apenas as teorias filosóficas sobre a natureza humana Isso a senhora realizou aonde? Na PUC de Porto Alegre Ah, tá E o seu doutorado em teoria política foi na Alemanha, na cidade de Constância? Foi na cidade de Constância, no sul da Alemanha Esse doutoramento foi, na verdade, em teoria política e em filosofia moral Então a filosofia moral foi sempre, talvez ao longo de toda a minha formação A filosofia moral foi sempre a grande questão que me ocupou Desde o início? Desde o início Talvez eu tenha ido para a filosofia mesmo Já por conta das minhas questões filosóficas vinculadas ao modo como o ser humano se porta no mundo Ao modo como ele age Ao modo como ele toma decisões e aos interesses dele Quando age, quando toma certas decisões Então sempre a questão moral foi a questão mais instigante para mim Sim, e através desses estudos todos a senhora começou a ver o direito de animais e também chegou na negociência, não foi assim? É, o percurso vai mais ou menos nesse desdobramento mesmo Então da filosofia política, a grande questão que me ocupou na filosofia política por anos foi a questão da justiça Eu introduzi no Brasil o debate do grande filósofo da justiça Depois dele não teve nenhum melhor que ele ou maior que ele, né? Todos circulam em torno da teoria dele, que é John Rawls Que escreveu uma teoria da justiça Então foi um dos meus doutorados foi sobre essa teoria da justiça dele Depois eu vim e introduzi na filosofia brasileira, na academia brasileira E por conta dos estudos sobre a justiça Continuei sempre com muita angústia em relação à nossa injustiça com os seres que não podem se defender dela E aí eu chego aos animais Que já vem desde a formação filosófica, uma formação tradicional na filosofia Que coloca os animais num patamar inferior ao dos humanos Desqualifica os animais pela tradição filosófica Que foi traduzida por Tomás de Aquino no século XIII Da obra de Aristóteles um pouco... Distorcida É, um pouco distorcida, né? E nós herdamos então essa moralidade em relação aos animais Que diminui a importância e o respeito que temos por eles Então essa questão sempre me incomodou como filósofa, como mulher especialmente Com uma identificação muito grande com os seres que sofrem sobre o poder Os oprimidos A minha dissertação de mestrado foi sobre a pedagogia O Conselho de Utopia em Paulo Freire, onde eu trabalhei a pedagogia do oprimido Então eu sempre tive essa preocupação com os seres que não podem se defender da força Dos atos de força E com essa preocupação, que é uma preocupação moral Eu chego a conhecer então os filósofos animalistas Assim eu os denomino Aqueles que trouxeram para a filosofia O grande questionamento de qual é o lugar dos outros animais neste planeta Terra E qual é a condição deles em relação a nós humanos Que é uma condição total de vulnerabilidade Mesmo porque a falta de respeito a outros reinos faz com que o próprio ser humano se coloque Equivocadamente na escala da evolução e da natureza Faz mal para o ser humano Sim, porque quando o ser humano quis se separar dos outros animais Isso Tomás de Aquino responde Ele foi o primeiro separatista Uma expressão que o filósofo britânico e cientista Richard Ryder Ganhou o título real e é um dos mais conhecidos defensores dos animais na Inglaterra Desde a década de 60 Foi presidente da Sociedade Real Britânica de Prevenção à Crueldade contra Animais Então o Richard Ryder fala que o primeiro separatista na filosofia foi Tomás de Aquino E o que o Tomás de Aquino fez foi separar os humanos do resto do reino animal Então os animais para Tomás de Aquino não são apenas diferentes em alguns aspectos dos humanos Eles são outra coisa que os humanos são E esse separatismo é a herança que nós temos moral em relação aos animais Qual é o grande equívoco nesses sete séculos? Porque não é pouco tempo de herança moral, né? São 700 anos dessa herança O grande equívoco foi que nós passamos a pensar que nós somos tudo De força, de poder, de inteligência e que os animais não são nada E portanto a gente pode pisar neles, pode explorá-los, pode maltratá-los Pode forçá-los a nascer no sistema artificial de engravidamento das fêmeas e outras espécies Pode mantê-los prisioneiros a vida inteira até a hora do abate Pode abatê-los e pode comê-los ou usar o couro, a pele Usar o corpo deles vivo para fazer testes de cosméticos ou medicamentos Ou tintas ou qualquer produto químico, né? Usado na construção de uma casa ou no dia a dia Então nós temos essa ideia de que os animais não são iguais a nós São outra coisa Até na Constituição Brasileira a gente vê isso claramente Onde os animais têm um termo para eles que é ser moventes Em vez de ser propriedades imóveis, são propriedades móveis Mas não são automóveis, que é uma propriedade móvel São ser moventes, são seres que se movem E são tratados em todo o mundo como objetos de propriedade Uma categoria que agora começa a ser modificada na Constituição de muitos países Então os animais já na França já não podem mais ser considerados como objetos Já são reconhecidos como seres sencientes Aí eu chego na questão da neurociência, né? Que você perguntou, isso eu tenho sempre uma volta, né? Então chegamos na questão da senciência Que é uma questão que ficou muito prejudicada Na tradição de Tomás de Aquino, nós chegamos até o século XVII Quatro séculos depois de Tomás de Aquino, vem Descartes E o Descartes nos diz que Nos textos oficiais, filosóficos e científicos Ele fala Não encontrei evidências de que os animais sejam dotados de consciência Aí as pessoas falavam Inclusive Voltaire critica Descartes, ridiculariza e diz Mas como não? Se o animal chora, geme, grita quando você machuca ele Aí Descartes fala Não, é uma reação automática É um som igual ao som da corda do violão Quando você fricciona a palheta Essa ideia do Descartes Que foi do século XVII Ela vigorou até agora na ciência Mas ao mesmo tempo Todos os cientistas sempre souberam Que não era verdade Que os animais eram destituídos de consciência Daquilo que machuca eles Tanto que eles têm medo Eles fogem Nenhum animal se deixa agarrar Todos fogem da mão da gente Tem olho e foge Tem sem ciência, né? O peixe tem sem ciência Todo mundo pensa que não Que o peixe não sente nada Sente Então nós chegamos na neurociência Com o estudo que os filósofos Forçaram a ciência a fazer A partir da década de 60 Quando a filosofia começa O grande movimento ético De defesa dos animais Aí os cientistas são pressionados Pelos filósofos A desdizer A grande mentira científica e filosófica De que os animais não eram iguais a nós Na capacidade de sentir dor Qual que é o significado de sem-ciente? Isso, boa pergunta Essa palavra é a junção de duas outras Sensibilidade Acrescida de consciência Da dor ou do prazer Então quando a gente fala É um animal sem-ciente Não quer dizer que ele não tem consciência O som da palavra parece Ah, ele não tem É o sem O sem não é com M Seria um sem com N De sensibilidade E não de não ter consciência Então um animal sem-ciente Todos os animais são sem-cientes Isso foi reconhecido agora em 2012 Por neurocientistas de cinco grandes áreas Da neurociência Neurocomputação Neurocognição Neurofisiologia Neuropsicologia E neuroanatomia Reuniram-se em Cambridge Num congresso Para discutir só isso A consciência nos outros animais E comparada com a consciência humana Na conclusão deste congresso Eles redigiram uma declaração para o mundo Confirmando que todos os animais Humanos ou não São sem-cientes Então nós temos agora uma grande mudança Científica Então agora não são mais os filósofos Exigindo respeito Igual consideração aos interesses Sem-cientes dos animais Agora a neurociência dizendo Os filósofos estão corretos Sim, como diz o autor Não dá para dizer que não sabia Exatamente Nesse momento Nesse momento histórico A partir da declaração de Cambridge Nós não podemos mais alegar inocência Nós Quando eu me refiro a nós Estou me referindo especialmente Ao mundo acadêmico Porque as pessoas que não estudam na universidade Que não leem esses textos Que ainda estão em inglês Sequer foram traduzidos oficialmente no Brasil Ainda não estão nos cursos de biologia De filosofia De psicologia De medicina De biomedicina Então essas pessoas não têm obrigação de saber Mas quem está no mundo da universidade Tem obrigação não só de saber Como de divulgar Essa declaração de Cambridge Então a inocência se acabou Nós não temos mais inocência E isso gera uma série de desdobramentos Para as próximas décadas É uma responsabilidade moral Volto à minha área De atuação fundamental Que é a questão da moral Nós nos tornamos agora Moralmente responsáveis Cientificamente comprovado Que somos responsáveis Por toda a dor Sofrimento e morte Que causamos aos outros animais Bem meus amigos e amigas Nós vamos fazer um breve intervalo Para voltarmos a falar Com a doutora Sônia Felipe Voltamos já Bem, nós voltamos a falar Com a doutora Sônia Felipe Sobre um tema interessantíssimo Importante e atual E que vai mudar a concepção Das próximas décadas Da relação do homem com a natureza Eu gostaria de no início desse bloco Me deter um pouco Naquilo que nós acabamos de falar Sobre a moral Quer dizer, o princípio moral Que tanto norteou os seus estudos Que qual seja, quer dizer Vulgarmente, né O bem que eu quero para mim Eu faço para os outros Como é que é esse princípio moral? É, o princípio que norteou Toda a filosofia animalista Que é uma palavra Melhor traduzir assim Todo o trabalho dos filósofos Defensores dos animais É uma filosofia animalista Em defesa dos animais É, e o princípio que norteia A ética animal Ou a ética animalista É o princípio da igual consideração De interesses semelhantes Então justamente isso Se agora sabemos Que os animais são capazes De ter consciência Do ferimento Que a gente causa ao corpo deles Ou ter consciência Do quanto alguma coisa Que a gente está fazendo a eles Está causando medo a eles Então nós temos Que ter respeito Por essa consciência Que o animal tem Que isso é fonte de sofrimento Para ele Tão grande respeito A dor e o sofrimento Desse ser indefeso Quanto a gente tem Pela dor e o sofrimento De humanos Porque a capacidade De sentir essa dor E de sofrer Em termos de Aparato cerebral Neuro-sensorial É o mesmo Nos humanos E nos animais Isso é o que os neurocientistas Agora confirmaram Então nós não temos Um cérebro Com atividades Neuro-mentais Dolorosas E prazerosas Que seja distinto Das atividades Que os outros animais Têm Bem, se eles são Iguais a nós Na capacidade de sentir Dor e de sofrer Então nós passamos A ter que questionar O nosso princípio De justiça Política Inclusive Que exclui os animais Dos benefícios Da convivência Com os humanos Nesse planeta Em que animais Que podem ter benefícios São apenas Os eleitos para estima Os animais Que a gente quer trazer Para o colo Especialmente cães E gatos E com isso A gente pratica Uma espécie De discriminação Contra os outros animais Os porcos Não tem culpa De não terem nascido gatos E não virem Para o colo Da gente A gente não gostar De tê-los no colo E os gatos E cães Não tem mérito Nenhum Em terem nascido Gatos e cães E então estarem No nosso colo Aqui é que entra A questão moral Como é que Certos animais Vêm para a nossa estima E certos animais Vêm para a nossa Hostilidade Desprezo E até abate Porque nós fazemos Escolhas morais E nós decidimos Porque temos liberdade De dar valor Mais a uma vida E valor menos A outra vida Então isso tem a ver Com a nossa moral Tradicional De valorizar mais A vida de um animal Em detrimento Da vida de outro animal Isto é o que hoje Na ética animalista Está sendo alterado Para alterar Essa concepção Há um movimento A um movimento muito forte Na filosofia E mesmo no ativismo De rua Em defesa Dos chamados Direitos animais Então nós temos hoje Uma atividade política Que não é partidária Nem deve ser É uma atividade De cidadania De humanos Especialmente os jovens Mas há bastante gente Já da terceira idade Também participando Desse ativismo Em defesa dos animais Que estão começando Uma luta Para o reconhecimento Dos direitos animais Isso é um começo No Brasil Essa luta Não tem mais De dez anos Então nós temos Que pensar Que enquanto na Inglaterra Essa luta tem Setenta anos Nós começamos ontem Então no Brasil Tudo ainda é muito novo E nós temos Uma vantagem Em relação ao resto Da Europa E dos Estados Unidos Como nós começamos Sessenta Cinquenta anos Depois Nós hoje Não precisamos Cometer Alguns erros Que eles Cometeram Por não saber Como fazer Certas coisas Então nós temos Um retardo Moral Num certo sentido Mas nós temos Uma vantagem De aprender Pela experiência alheia Então Como dois erros Não fazem um acerto A gente não precisa Repetir os erros Que foram cometidos Nesses últimos Cinquenta anos Olha Eu queria fazer Uma pergunta Bem polêmica Que deve estar passando Na cabeça De quem nos assiste E no caso Dos animais Que dão a sua vida Para pesquisas De remédios E que colaboram Para a evolução Da espécie humana O que poderia ser feito Para amenizar O sofrimento deles Ou como tratar Essa questão É Nos últimos Cinquenta anos Digamos que A grande questão Da ética animal Sempre foi A vivissexão Que é chamado isso O uso de animais Para testar Tudo Testam os componentes Que vão entrar No batom Estou falando Da área da maquiagem Que digamos É a mais trivial A mais fútil Se poderia dizer Embora para muitas pessoas A maquiagem Seja algo tão importante Quanto a roupa Porque a atividade Profissional delas Exige isso Então Nesses últimos Cinquenta anos A vivissexão Sempre foi o ponto Mais forte Da defesa Dos animais E o segundo Foi o abate Para consumo Carnes Leites E ovos A criação De animais Para consumo Humano Então nós temos Hoje Esses dois Grandes pilares Do movimento De defesa animal Aí você me pergunta Como se pode fazer Para minimizar O sofrimento Dos animais Em laboratório Na verdade Para ser sincera Do ponto de vista Científico A maior parte Das pesquisas Mais graves Que são as mais dolorosas Não tem como Minimizar o sofrimento As pesquisas De inflamações De tudo Aquilo que é Para verificar A quantidade De dor E como essa dor Pode ser sanada Para medicamentos Em humanos Tem que causar Dores imensas Nos animais Não pode usar Anestesia Ou analgésia Não pode Porque senão Mascaram o resultado Então vamos ser sinceros As pesquisas Mais dolorosas São exatamente As que não tem Como diminuir A dor Os cientistas Sabem disso Eles não negam Nos debates Com a filosofia Ou com a filósofa Eles reconhecem Que é assim mesmo Então Hoje A grande tendência Que vai ser A grande revolução Nas próximas Duas décadas É a abolição Desse tipo De testes Com a substituição Por sistemas E modelos Que não passarão Mais pelo corpo Dos animais vivos São sistemas De computação São sistemas Na neurociência Simulações São sistemas De produção De células Humanas Do seu corpo Coleta Células Do seu corpo Leva em laboratório Faz a reprodução Disso em 3D Do seu fígado Do seu pulmão Do que precisa Da pele E nesses órgãos Construídos Com as células Com as células Do seu corpo Se vão fazer Os testes Dos medicamentos Para cada indivíduo Então Esta é a medicina futura Ela vai Ter que dispensar Os animais Por uma questão ética Que os cientistas Exitam em adotar Porque para eles O sistema é muito fechado Eles não tem como Considerar os interesses Dos animais Ética e imoral Eles consideram Apenas os interesses Humanos E os interesses Humanos A gente sabe Também nesta área De fármacos E de maquiagem São interesses Contábeis É muito dinheiro Rolando Para a produção De medicamentos Então nós temos Esse desafio O segundo É do animal Para o abate Então A resposta Ao que você pergunta Como minimizar Eu diria A minimização É ficção E como acabar Com isso Vai ser Pelos Materiais Substitutivos Que estão Modelos Que estão sendo Desenvolvidos Agora Então São modelos Novos Precisam ser testados Mas no futuro Provavelmente Você vai sentar Numa cadeira Parecida Como esta Vai botar Suas mãos Sobre um campo Vão colher Sua saliva Ou suor Que sai da sua pele Enquanto você Está falando Com o médico E ali Já está sendo Feito o scanner Do medicamento Na dosagem Exata Que o seu corpo Como homem Na idade que você tem Ou meu corpo Como mulher Na idade que eu tenho Vai precisar De medicação Essa é a medicina Futura Sim Eu tenho duas Perguntas a fazer Uma Primeira É sobre A esterilização Dos animais E a segunda É como Os movimentos Ativistas Em prol da defesa Dos animais Estão se organizando Mas a primeira Essa ideia De esterilizar Os animais Ou matá-los Como é feito Em algumas prefeituras Qual é a sua Opinião Sobre isso Animais de rua É Isso Os animais Abandonados Por pessoas Que descartam Para outras Resolverem o problema Então nós temos A questão do abandono De animais É uma questão moral Gravíssima No nosso tempo É uma questão moral Que aparece Na história humana Por conta Da migração Do humano Do campo Do meio rural Para a cidade Então nós não tínhamos Problema de abandono De animais A não ser Casos excepcionais Em que o animal Fugiu por alguma razão E depois ficou Meio solto E perdido Mesmo no meio rural Mas isso é mais raro Se o animal É bem tratado E ele é livre Não é espancado Não é maltratado Ele não vai fugir Da companhia Daquela família Que é a família dele Porque o animal Adota os humanos Como seus parentes Mesmo que a gente Tenha um outro formato Como é que acontece Agora A grande crise Do abandono Em massa São milhares De animais Abandonados Em todas as cidades Esses animais Abandonados Se continuarem nas ruas Se reproduzindo Livremente Nós vamos ter Milhões Não milhares De animais Abandonados Nas ruas O que acontece Com o animal Abandonado A rua Ele é atropelado Ele passa fome Ele é perseguido E maltratado Por vândalos Porque nós temos Muitos humanos Que sofrem De um problema moral Que chama somatofobia Que descarrega Toda a sua raiva E agressividade No corpo de um animal E de um animal Da própria família Uma criança A mulher O idoso Espancam Batem Estupram Então O animal humano É um animal Que usa de brutalidade Para obter benefícios Para ele Não importa se os benefícios São emocionais Ou são benefícios reais E isso O animal humano Leva contra os animais Não humanos Então nós temos Nas ruas Um abandono total Desses animais Eles se reproduzem Infinitamente Gatas Por exemplo Entram na ovulação Assim que estão Na presença de um macho Elas não tem uma ovulação Cíclica Como a mulher tem De quatro em quatro semanas Ou a cadela tem Elas entram em ovulação Pelos feromônios Entrou em contato Com o macho Que está ali presente A gata ovula Então nós não podemos Hoje deixar A revelia Da vontade humana A reprodução indevida Dos animais As prefeituras Estão assumindo A responsabilidade Para conter Neste momento A reprodução em massa De animais Os ativistas E protetores Que eu chamo De socorristas Estão colaborando Nos programas Das prefeituras Desculpe Mas porque como A sua consciência É muito grande Sobre o assunto Os ativistas Têm esse entendimento Não todos ainda Porque muitos Ativistas de proteção Dos animais Têm um entendimento Ainda apenas Do animal Que está sofrendo E eu estou ali Então eu vou socorrer O animal Mas esse socorro Do animal Que é um gesto De compaixão Das protetoras Especialmente são mulheres Os milhões No Brasil inteiro Esse gesto Ele não tem levado Nos últimos 30 ou 40 anos A uma solução Do problema do abandono Então o que hoje Eu procuro conscientizar E ajudá-las É a transformar O gesto Que é um gesto De compaixão Afetivo Em um gesto Político É preciso Tornar um problema Político público Não político partidário Mas político público A questão da posse De um animal Para ter em sua companhia E do descarte Do animal Quando ele é considerado Indesejável Então isso é um problema Moral Portanto Como nós somos Seres políticos Todas as nossas Questões morais Se tornam Questões políticas Da polis Da nossa vida Individual Entre os muitos Que é o conceito De político Original em grego Então hoje nós temos Um problema Da convivência Da vida Das protetoras Que adotam 20, 30, 100 Tem 150 animais Que elas cataram Feridos Mutilados E quase morrendo De fome De doença E de sede Esse não é um problema Das pessoas individuais Porque não foram elas Quem abandonaram Esses animais Então esse é um problema Político Que é preciso enfrentar Publicamente Então esse é o próximo movimento Da política de defesa Dos animais de rua No Brasil Transformar esse gesto Da acolhida e da proteção Em políticas públicas Para aliviar O estresse Das protetoras Que elas estão esgotadas Olha, o assunto é vastíssimo Nós tínhamos ainda Que falar do abate Do animal Do sofrimento Que é feito Infelizmente Nós não vamos ter tempo Então antecipadamente A senhora está convidada Para voltar A nos esclarecer Com essa profundidade E objetividade Muito obrigada Mas a entrevista Por si só Deixou claro O quanto a gente Desconhece do assunto E a gente quer agradecer Muito a sua presença E as suas palavras finais Que devem ser E também esclarecedoras Agradeço a oportunidade Agradeço ao telespectador Que teve paciência De permanecer Até o final da entrevista Com um assunto Que é polêmico É doloroso E convido a todos A darem um pouco De atenção Às discussões Aos debates E a essa questão Dos animais Porque em 10 anos Nós vamos ter que mudar Moralmente A nossa atitude Em relação aos animais Não humanos Estão convidados A vir fazer Esse percurso Conosco Muito bem Nós agradecemos E até o nosso Próximo programa Música Música Legenda Adriana Zanotto